O que vem à sua mente quando você pensa em um material caro e valioso? Ouro? Diamante? Pois é, todos esses materiais são realmente muito bem avaliados, mas eles nem sequer se comparam com alguns outros produtos quando levamos em consideração o valor do peso. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a antimatéria, que é considerado o material mais caro do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. A antimatéria, em poucas palavras, é feita a partir de partículas e átomos, assim como a matéria comum, porém com uma diferença importante. Ela tem uma carga elétrica oposta à da matéria, ou seja, ela possui antiprótons e pósitrons, em vez de elétrons. Mas o que tem de tão interessante nesse produto super raro? Bem, quando a antimatéria se encontra ou se choca contra a matéria comum, o resultado é a anulação de ambas, em uma reação que gera muita energia. E como você já deve ter deduzido, essa energia pode ser útil para várias finalidades. O potencial destrutivo da antimatéria é tão considerável que é difícil colocá-lo em perspectiva. Só para você ter uma ideia, pense que se por algum acaso você carregasse 1 grama de antimatéria e a deixasse cair no chão, a explosão provocada seria maior do que a detonação de grandes bombas nucleares que vimos ao longo da história como as de Hiroshima e Nagasaki. É claro que com todo esse potencial, a antimatéria já vem sendo teorizada como um produto importante na produção de materiais bélicos para o futuro. Só para citar um exemplo, algumas nações já estudam a possibilidade de criar o que vem sendo chamado de bala de antimatéria, que em suma é uma bola convencional, porém com um milionésimo de grama de antimatéria. Apesar da pequena quantidade do produto, essa bala teoricamente seria capaz de destruir completamente uma caça, um tanque militar ou qualquer outro tipo de alvo que um exército possa querer detonar. Mas a antimatéria não serve apenas para contribuir com o já saturado mercado de armas de destruição em massa. Alguns estudos apontam que o material pode ser utilizado também para tratar alguns tipos de câncer, o que surge como uma ótima notícia do ponto de vista clínico. E para ir um pouco mais além, por que não acreditar que a antimatéria poderia ser utilizada como combustível para supernaves espaciais? Ou uma nave capaz de nos levar de forma consideravelmente rápida a outros planetas, imaginando um cenário onde a expansão planetária já fosse realidade? Obviamente, tudo isso é apenas ficção científica no momento. Afinal de contas, a humanidade está um pouco longe de produzir antimatéria em quantidades consideráveis. O processo de produção desse material é incrivelmente caro e complexo, o que explica a raridade dele. Como você já sabe, tudo o que vemos ao nosso redor é feito de matéria, e não é como se a antimatéria estivesse escondida em algum lugar por aí, esperando para ser encontrada, escavada ou minerada, como acontece com outros materiais valiosos. A sua produção ocorre de forma natural, quando raios cósmicos de alta energia se chocam contra a atmosfera. E isso não é tudo. O problema principal é o fato de que a quantidade produzida é bem pequena e se dissipa logo. Não é impossível, no entanto, que os cientistas produzam material por conta própria. O grande colisor de Hadrons, o LHC, localizado na fronteira da França e Suíça, é capaz de produzir 10 bilhões de antiprótons por minuto quando opera em suas capacidades máximas. Pode até parecer uma coisa, mas é quase nada perto do que acontece fora da nossa atmosfera. Nesse ritmo, o LHC levaria 100 bilhões de anos apenas para produzir 1 grama do material. Mas aqui vai mais uma notícia ruim. A produção não seria o maior desafio. Também precisamos pensar no armazenamento, que é bastante complexo, já que a antimatéria não pode entrar em contato com a matéria comum, caso você queira guardá-la por algum tempo. Curiosamente, os cientistas do LHC já conseguiram manter átomos de antimatéria em segurança durante 17 minutos antes deles se aniquilarem. Mas é claro que estamos falando de uma quantidade muito pequena. Afinal de contas, já que apenas 1 grama do material seria capaz de colocar em risco toda uma cidade, o armazenamento da antimatéria seria de extrema importância para garantir a segurança de todos. Um artigo escrito pela NASA em 2006 diz que seria necessário um investimento de 250 milhões de dólares apenas para produzir 10 miligramas do material. Enquanto um outro artigo de 1999 defende que 1 grama custaria algo em torno de 62 bilhões de dólares. Considerando esse artigo mais antigo, seria necessário investir 83% do PIB do mundo inteiro apenas para produzir 1 grama do material. O que nos ajuda a entender o quão valiosa é a antimatéria, ainda que tudo isso seja uma análise do ponto de vista simbólico da coisa, já que a antimatéria não é exatamente uma matéria-prima como o petróleo, por exemplo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!